Fim de semana, feriado, faça chuva ou faça sol, aqui o trabalho não para. Tem navio em operação, carga e descarga de mercadorias, gente trabalhando. São 113 anos de histórias. Se o porto falasse, teríamos infinitos contos, causos e relatos. Mas as mudanças chegaram e o comércio marítimo cresceu. Hoje falamos de carga containerizada, navios de grande porte e soluções logísticas. Que orgulho fazer parte dessa história, aprender um pouquinho desse universo a cada dia. Vocês me conhecem, sou o Zé, o Zé do Porto. Hoje, só posso dizer, feliz aniversário Porto do Rio de Janeiro! Legenda Adriana Zanotto